E tamo de volta com mais Nobunaga's Ambition Awakening. Será que a gente consegue tomar esse castelo aqui? Eu vou utilizar as forças do clã do Takahis aqui o máximo que der até acabar a comida, tá? Eu não tô nem aí. Vamos tacar, vamos tacar soldado aqui. Ah, aqui vai demorar muito pra gente chegar. Mas vamos lutar com o máximo que a gente tiver de soldado até acabar a comida do cara. E é isso aí. E vamos fazer a província dessa região aqui como uma província defensiva, né? Pra gente poder brigar. Vamos ocupar aqui e sair correndo. Ocupou, sai correndo. Ocupe e vaza. Beleza, vaza. Retorna, vaza. Vai acabar aqui o recurso do Takahisa e não tem muito o que fazer. O bloqueio tá acabando com o inimigo aos poucos, né? Será que eu deveria invadir? Vamos dar Storm que a gente invade aqui e acaba com o maluco. A gente morre no processo, mas tudo bem. Eu vou ter que trocar todo o exército do Shimatsu Takahisa, galera. Eu percebi que ele é um cara muito fraco. O exército dele é muito fraco. E eu preciso vir aqui depois e substituir todos esses soldados aqui por soldados mais fortes. De preferência, eu acho que eu vou substituir pelos filhos dele. Não tem como. Acho que não tem como. Vamos vir aqui. Eu vou tirar esses caras aqui. Eu preciso de gente mais forte. Gente que tem Equestrian. Gente que tem... Traços de Gunnery. Não tá aqui. Gunnery. Vou colocar esse cara aqui. Não pode ser só... Boa. Vou colocar esse filho aqui. Vai ser melhor. Vou tentar colocar todos os filhos no mesmo exército com o pai. Deixa eu ver aqui. Desse jeito, esse exército vai ficar muito poderoso. Eu tava tendo umas dificuldades em enfrentar inimigos mais fortes do que eu no endgame, cara. Isso é uma parada muito difícil. Você apanha para o cacete. Se você não tiver gente forte. Shimazo Toshihisa é o filho dele, não é? Deixa eu ver. Immovable. Eu vou ganhar um bônus fudido aqui. Eu acho que é melhor colocar ele aqui. Deixa eu ver. Não. Immovable. Esse cara aqui é o outro filho. Esse aqui vai dar Immovable pra mim. Vamos colocar ele aqui. Vamos fazer um exército bem mais forte pro papai aqui, né? Deixar ele forte para um cacete. Eagle Eye, não. Gunnery Sea Guard. Esse é o Naoriza, né? Tem uns caras bons aqui. Eu acho que eu vou usar o Naoriza aqui. Vamos ver. Esse exército aqui vai ser um exército poderoso. Eu não posso arriscar perder... Perder pros outros porque eu não tenho um exército poderoso. Não no Endgame. No Endgame não pode perder. Impregnable. Isso aqui eu não quero. Contra-ataque? Não. Eu queria alguém que aumentasse meu dano. Meu dano de ataque. Vamos ver. Ah, esse aqui... Esse aqui é bom. Eu vou colocar esse cara aqui. Pronto. Gunnery nível 5. Acho que agora o Shimazo aqui tá bem poderoso. Vamos ir nos castelos que ficou faltando gente aqui. E vamos colocar oficiais novos aqui. Ah, vamos lá. Castle Rage. Corajoso. Construção Civil. Vamos lá. Esse cara é bom em construção civil. Vai pra cá. Não ficou tão ruim assim. O exército agora tá muito mais poderoso. A gente pode cair na porrada a qualquer momento. Castle Rage, né? É um castelo de ataque. Vamos botar isso aqui. Ok. Aqui, deixa eu ver como é que tá. Aqui não precisa colocar ninguém. É no Agatha que precisa colocar alguém. Vamos vir aqui. Agora sim. Vamos colocar uns dois caras aqui. Quem tem Impregnable seria melhor, não é? O que que Courageous faz? Corajoso. Ah, não faz nada? Aqui tá falando de... O Corajoso, né? Que tem um trait. Eu gostaria de um trait que desse a ele defesa. Eu vou colocar aqui. Eu vou colocar esse aqui mesmo. Eloquência e vou colocar o outro aqui. Arqueiro. Bowman. É bom que o cara atira de cima, né? O cara, ele dá uns tirinhos de cima de uma elevação. Então, se tiver elevação, o cara arregará. Olha o dano do Takahisa agora. Takahisa tá, tipo, muito forte agora. 97, 90, 90... Maluco. O cara tá muito poderoso. Nível 9 de Gunnery. É, mas eu tô com 0 de Cavalaria, né? É Quest. Seagod. Olha isso. Aumenta o ataque quando tá na água. Mais 5 de ataque. Esse cara tá muito forte. Mais defesa. O demônio Shimazo, filho dele. Caramba. Bowman. Esse cara é muito forte, velho. Tudo ou nada. Olha isso, doido. O cara tá muito forte, tá? Só vou dizer isso só. O cara tá poderoso. Agora a gente pode tretar com mais qualidade. Contra os nossos inimigos. Vamos mandar esse cara aqui. Aqui pra cima. Invadi esse castelo aqui. Eu vou tomar esse castelo aqui rápido. Eu não queria destruí-lo. Eu preciso do arroz dele. Das paradas aqui. Destruir esse castelo não é uma boa ideia. É até um erro. Eu queria poder arrasar os castelos nesse jogo. Mas o jogo não permite, né? Não é igual no Total War que eu posso arrasar o território e prejudicar o meu inimigo. Vamos sabotar o cara aqui. Eu preciso manter esse castelo aqui. Castelo Hitoyoshi. Esse episódio vai ser sobre manter Castelo Hitoyoshi sobre o nosso controle. Eu acho que eventualmente eu vou perder esse castelo pro inimigo. Tenho quase certeza. Tem 4 mil desgraçados vindo aqui. Eventualmente eu vou perder esse castelo aqui. Já tô até vendo. 2 mil caras aqui. 4 mil aqui. Ninguém tá atacando o Castelo Agatha. E se eu mover esse cara aqui? Esse cara parece que tá fraco, né? Esse velho aqui é bom? Caramba, esse cara não tem... Esse cara não tem gente boa com ele. Ele tem um exército bem fraquinho, pelo que eu tô vendo. Ele tem um exército bem fraco. Deixa eu ver. Ah, ele tem contra-ataque e Castel Raid. Ele não tem um exército tão... Tão podre quanto eu tava pensando, né? Vai levar quanto tempo pra chegar aqui? 70 dias? Vamos lá. Vamos vir pra cá com esse exército aqui. Tem 10 mil soldados vindo pra cá. Vamos mandar todo mundo pra cá. Beleza, o maluco ali recuou. Eu tenho que tomar o Castelo antes do inimigo chegar, mas e aí? Eu tenho que fazer o cara recuar também, né? Vamos vir pra cá. Vim pra cá com esse maluco aqui. Aqui tem 132 de suprimento. Vamos ter que fazer umas escaramuças aqui nessa região, galera. Vamos lá. Eu não vou targetar Castelo porque eu não vou conseguir. Eu simplesmente não vou conseguir dominar Castelo. Esse cara aqui vai ocupar. Esse cara aqui tá vindo pra cá pra cima. Eu acho que esse cara aqui... Vamos vir aqui. Vamos cair na porrada aqui, meu amigo. Vamos lá. Porradaria vai rolar aqui. Vocês querendo ou não. Beleza, o Castelo é nosso. Eles vão tomar o Castelo. Eu não tenho o que fazer aqui. Eu não sei se vale a pena colocar a gente aqui pra desenvolver o Castelo. Talvez seja burrice. Tentar desenvolver um Castelo que a gente acabou de pegar, mas eu vou fazer. Vamos lá. Uma. Não tem nem gente pra colocar aqui. Eu não vou fazer. Esse cara tá com um outro Castelo ali, ó. Olha. Eu acho que seria uma... Deixa eu ver aqui. Não vou colocar ninguém pra governar esse Castelo aqui. Na moral, tô pensando. Não vale a pena, galera. Não vale a pena. A gente acabou de tomar. Deixa ele aqui sem nada. Não vou colocar nenhum Lorde aqui. Senão eu vou só morrer, não vou? Ou eu deveria mesmo assim colocar um Lorde ali? Aqui não dá pra marchar ainda. Deixa eu ver. Base assistente. Por que... Por que que eu... Ah, eu tenho como fazer a base principal também e resistir a cerco, né? Não sei se vale a pena, tá? Sinceramente. Não sei se vale a pena fazer isso. 400. 2.500. Aqui vai dar tudo certo. A gente vai vir aqui. Vamos vir nesse Castelo aqui. Esses caras vão ter que vir aqui defender. Vamos ter soldado o suficiente pra sabotar o nosso inimigo aqui. O difícil, eu diria, é a gente pegar o nosso inimigo no meio do caminho, né? Ó, esses caras são fortes pra cacete aqui, ó. Esse cara é rápido, hein? Esse cara tem cavalo, não tem? Ó, o cara falhou na missão de arrasar, velho. Vamos ler o Hearsay aqui. A execução de Nobukatsu? Ah, Nobukatsu Oda tinha traído seu irmão mais velho, Nobunaga. Mas encontrou a derrota na batalha de Ino. Sua vida foi poupada graças à mediação da mãe dos dois. No entanto, ele não pôde aguentar a humilhação que isso trouxe a ele. Em segredo, ele desenvolveu um novo plano para uma segunda revolta. Katsui, dessa vez podemos vencer. Tem muitas forças que se opõem ao meu irmão aqui em Oari. Se trabalharmos juntos, podemos conquistar a vitória. O Lorde Nobukatsu? Eu vou me tornar líder do clã Oda. Eu vou cumprir aquilo que o meu tolo ou irmão não pôde. Vou trazer paz a toda Oari. Alguns dias depois de Nobukatsu ter revelado seu plano para Katsui, alguma coisa aconteceu e que ele não pôde antecipar. O quê? Meu irmão está em condição crítica? Sim. Com essa súbita epidemia acontecendo, ele foi pego nessa doença, ficou com febre e mal consegue respirar. O futuro dele está incerto agora. Ele expressou um desejo de ver você pela última vez. Eu não acreditei que meu irmão fosse sofrer de tal doença, mas se isso expressou o desejo dele me ver, alguém que ele já desprezou um dia, talvez ainda haja um traço de humanidade dentro dele. Talvez, agora que ele está no leito de morte, ele deseja pronunciar você como o novo sucessor do clã Oda. Ah, será? Depois de tudo, meu irmão ainda tem... Meu irmão não tem nenhuma criança, não é? Então, já que ele não tem ninguém para colocá-lo no lugar dele... Eu sou muito sortudo por ter ganho o controle do clã Oda sem precisar de uma guerra. Vamos para o castelo Kiyozo. E então, esperando ser declarado o novo líder do clã Oda, Nobukatsu foi para o castelo Kiyozo para visitar o seu irmão de cama. Mas foi uma visita da qual ele nunca retornou. Que tolice do meu irmão cair numa simples mentira? A falta de visão dele em tempos de guerra custou a vida dele. Ele era o seu irmão de sangue, você não tem remorso por suas ações? Nem um pouco. Você não ouviu? Minha preocupação vai para além do clã Oda. O que eu quero está debaixo de todo o céu. Katsui, você não tem fé na minha visão? Não foi por isso que você revelou para mim os planos do meu irmão? Se tem alguém para ser culpado pela morte de Lorde Nobukatsu, sou eu, com certeza. Eu preciso um dia pagar pelo que eu fiz. No entanto, a decisão que eu fiz não foi errada. Preciso provar o meu suporte ao Lorde Nobunaga para que ele possa conquistar esse país. Sim, daqui por diante, eu, Katsu e Shibata vou servir você nas linhas de frente e lutar pela dominação do mundo. Não precisa nem dizer que a mãe dos dois irmãos, Lady Dota foi atingida com o luto de receber as notícias da morte de Nobukatsu. Mas para o resto do clã, mal sentiu o efeito. Ainda assim, Nobukatsu e sua segunda tentativa de rebelião ajudaram Nobunaga a conseguir mais controle e influência pelo clã. Afinal de contas, a morte de Nobukatsu gerou solidariedade ao clã fortalecendo o clã e Nobunaga conseguiu unificar ainda mais o seu governo. Caralho! O cara matou o irmão dele, porra! Olha, eu não sei o que eu faria no lugar de Nobunaga um irmão traidor é... sei lá, né? O que vocês fariam com um irmão traidor, galera? Tendo um irmão traíra Vocês fariam a mesma coisa no lugar do Nobunaga? Vamos colocar alguns caras aqui pra... se tornar líder aqui? Esse cara aqui pode ser o quê? Vou colocar uns caras pra cair na porrada aqui, vai lá. Pronto, transferi três aqui. O castelo do filho ali vai ficar meio fraco, mas tá bom, não tem problema não. Transferem os caras pra cair na porrada aqui. Agora é o seguinte, né? Já tem que fazer o modo de defesa aqui desse castelo aqui. Quem vai ser a base assistente daqui? Não tem como escolher nenhuma base aqui porque eles estão marchando, né? Mas vai ter que ser assim. Vai ter que ter uma base de defesa aqui pra gente defender os ataques dos caras, né? Vamos lá. Esse Yoshi e Sagara é filho do cara do clã Sagara, né? Ainda bem que ele tá me servindo, né? Imagina ter esses caras como inimigo. Bom, seis mil, quatorze mil. Esse cara tem muito mais gente do que eu. Se eu não fizer algo agora e invadir a terra dele agora, eu vou ter problema. Eu tenho muito mais gente pra vir aqui, só que vai levar cinquenta dias pra poder marchar. Mas eu tô ferrado. Se eu não fizer algo agora, eu tô fodido. Vamos lá. Ocuparam aqui. Olha isso, velho. Os caras são fortes pra cair... Ah, o cara tá voltando aqui, ó. Ótimo. Perfeito, o cara tá voltando. Então, recuo aqui. Recuo aqui porque o maluco tá voltando. Ele não tem muito o que fazer aqui. Setenta e um de defesa. A nossa força é parecida com a do cara. Eu queria muito ver o exército do... Deixa eu ver aqui. Vai ter que ser assim, porque eu não tô conseguindo ver o exército do cara. Mas beleza. Eu tenho mais gente do que o cara tem aqui, dá pra brigar. Peraí, não vou deixar eu ocupar essa merda não. Não vai ocupar não. Vamos brigar. Não vai ocupar essa merda não. Sai daqui. Bate nesse velho aqui. Esse velho tarado aqui. A melhor coisa que a gente pode fazer é tretar aqui. Ó, um cara já se feriu e vazou aqui. Aí é foda, né? Tem mais um hearsay. É de quê? É do clã Hokaku. Yoshikata Hokaku muda seu nome. Foda-se. Não quero saber de vocês, não. Em outra playthrough, provavelmente eu vou estar vendo o que esses clãs estão fazendo aqui. Lá pro meio do Japão. Mas por enquanto não é interesse meu, não. Quero saber o que tá acontecendo aqui. Aqui em cima. Vamos vim pra cá. Vamos vim pra cá. Tem 5 mil, 6 mil vindo pra cá. 6 mil aqui. Os caras tão divididos, né? O Takahisa ainda tá se recuperando. Não dá pra mandar ele vir marchar agora. O careca já pode vir marchar. Deixa eu ver. O careca já pode vir marchar aqui. Mas é foda, né? Aqui é uma cidade de quê? Aqui tava normal, né? Deixa eu ver. Ataque, marcha. Acho que aqui deveria ser ataque. Vamos lá. Vamos treinar os soldados pra atacar aqui. Aqui tem gente pra cacete, velho. A gente tá tirando vida do cara. Embora ele esteja... Aguentando o suficiente. Tem pouco soldado aqui. Não vai rolar. Vamos ver. Caraca! A unidade do cara foi destruída ali. Esse cara aqui tá ocupando. Não tem o que fazer. Vamos vir com o cara daqui de dentro. Vamos atacar com todo mundo que tiver aqui dentro. A gente tá num momento bem ruim aqui, cara. Não tá fácil marchar e atacar aqui. Sete mil. Falta seis dias pro Takahisa poder lutar. Seis dias. Aí ele vai vir com uma força bem grande aqui pra lutar. Aqui a gente tá apanhando, né? Ah, o cara vazou aqui, ó. Ah, não. Não vazou não. Ele tá aqui. Ele tá sem comida, não tá? Não vai ser fácil segurar. Tem um que tá sem comida aqui. Esses caras sem comida... Não sei se vai ser... Esse aqui não consegue marchar porque tá sem comida também. Talvez eu deveria ser amigo dessa tribo aqui. Pra chamar uns carinhas pra brigar. Deixa eu ver. Vou recuar com esse cara aqui. Recua pra cá, vai. Recua pra não morrer com todo mundo aqui. Ah lá, o cara recuou. Não temos soldado suficiente pra lutar com esse cara, mano. O cara ocupou aqui. Não tem o que fazer aqui, doido. Recua todo mundo. Tá todo mundo bem pra marchar aqui. Simbora. O Takahisa sozinho vai conseguir. Aquele castelo vai ser dos caras. Não tem o que fazer. Sinceramente. Aquele castelo é o pior castelo que existe no jogo. Eu odeio esse castelo aqui. Eu tenho ódio desse castelo. É impossível segurar esse castelo. Esse cara vai ficar sem comida. Ele tá voltando, ó lá. Duas pessoas morreram? Caramba! O cara do clã Azo morreu. Caramba! Dois samurais do nosso clã morreram de idade também. Shingen Takeda... Harunobu Takeda vira Shingen Takeda. Vamos ler isso aqui. Eu queria saber por que o Harunobu virou Shingen Takeda. Porque eu sempre joguei com ele no Samurai Warriors, né? Foi mais ou menos nessa época que Harunobu Takeda subitamente adotou o budismo. E mudou o nome para Shingen Takuenken. Originalmente, ele era um crente de Miojinsua. A conexão de Harunobu com a doutrina do budismo nunca foi tão profunda. Até este dia, suas motivações para se converter à religião não são certas. Alguns supõem que foi graças à sua fixação na guerra contra Kagetora Nagal. Ou o seu desejo de resolver a fome que acontecia na sua província. Ou até mesmo ajudar o seu filho Yoshinobu a receber uma posição no governo. Muito logo... Logo, logo eu vou... Eu vou ficar... Logo, logo eu farei 40 anos. Certamente, não tem nenhum mal em buscar salvação com Buda. Ao mostrar respeito à doutrina do budismo, talvez eu possa evitar o erro que o meu pai cometeu. De abandonar seu povo em tempos de guerra. Mas até mesmo levando uma vida monástica. Harunobu, agora chamado Shingen, não mudou seus hábitos de nenhuma maneira. Ele ainda era cometido com os seus deveres civis. Tendo uma autoridade forte sobre os líderes do seu clã. Caramba, maluco. Legal. O cara virou budista. Deixa eu ver... Mitsukata Nagashi muda de nome. É também clã Takeda? Ah, caguei, maluco. Não, não, não. Só o que me interessa é o líder do clã, só o Shingen Takeda. Aqui a gente tá fazendo a defesa, vai demorar um pouquinho. Esses caras vão vir pra cá, vão vir pra cá. Olha, aqui tem 900 soldados. E se eu viesse pra cá? Vai levar 40 dias? É melhor voltar. Volta todo mundo aqui, a gente brigou o máximo que deu aqui. Retorna pra suas bases. Foi bom, foi uma boa briga. No geral, é só o que dá pra fazer. Eu acho que o... Esse maluco aqui já pode ajudar o Takahisa, não pode? Acho que não, vai. Essa indecisão minha é por causa dessa droga de... De castelo aqui, cara. Esse castelo é tão difícil de segurar... Que às vezes eu me pergunto se valeu a pena tomar esse castelo aqui. Ó, o cara ocupou o condado, ele tá com 4 mil soldados aqui. Será que ele vai destruir aqui, maluco? Esse cara não chega nunca, cara. Eles vão tomar o castelo, eu vou ter que retomar o castelo. Aí fudeu. Aí é chato demais, né? Não tem o que fazer. Nesse caso, vamos só acelerar aqui o... O sofrimento, a dor. Será que o castelo consegue defender? Eu acho que um deles tem Impregnable, não tem? Ah, ele tá invadindo. Já era. Ele tá invadindo, ele tá storming. Já era. Eles vão tomar o castelo da gente, a gente vai ter que retomar o castelo. Cara, que negócio chato, né? Isso não é chato, essa merda? Lá vai eu de novo. Toma outro castelo, aí vai vir mais gente aqui pra defender o castelo de novo. Vamos lá. A gente tá dando muito mais dano do que... Do que os caras por causa do... Dos filhos do cara aqui no exército. Pronto, morreu tudo. Olha lá. Os caras começaram a reparar o castelo agora, consertar o que tava quebrado. Cara, não sei se eu quero empregar ninguém não, velho. Não tem nem castelo pra mandar os caras pra trabalhar. Esses caras aqui não vão conseguir defender o castelo de mim. Eu acho que eu já posso começar a tretar com os malucos aqui feio aqui, hein? Aqui tem dois mil. Aqui tem quatro mil soldados. Já já eles vão lançar um ataque com força total aqui e eu vou revidar. Vou revidar esse ataque com violência. Deixa eu ver aqui o negócio. Vamos adicionar um porto. Vamos adicionar fazendas aqui. Deixa eu ver. Vamos adicionar fazendas que a gente vai pegar umas fazendinhas boas aqui. Eu queria muito que alguém viesse aqui ocupar. Não tem nenhuma tribo disponível. Aqui não tem também. É, maluco. Não é fácil dominar um castelo que tá contestado pelos outros, né? Vamos fazer o seguinte. Vou ter que fazer isso aqui. Vou ter que pegar reforços daqui e mandar pra cá. Não temos escolha. Manda lá. Mesmo ele tendo pouco soldado, a gente tem que mandar. Caramba, olha, demora pra ocupar, bicho. Não tem nada construído aqui. Esse lugar só é ruim mesmo. Esse lugar só é um lugar ruim de dominar apenas. Vamos lá. Vamos cair na porrada aqui. Toma. Toma. Brinca. Brinca com o Shimazo. Brinca. Brinca. Ah, tá vindo sete mil. Olha isso, cara. Complicado. Vamos entregar. Não tem como dominar essa merda não, cara. É complicado. Vamos vir devagar pra cá, então. Vamos começar a dominar essas regiões aqui. Ocupar elas. O maluco vindo com sete mil e seiscentos soldados, cara. Você tá de brincadeira comigo, né? Vamos ver o que dá pra fazer aqui. Pestou. O que seria isso? Ah, olha só. O cara o pôde nível. Pronto. Agora ele ganhou o nível de honraria. Ótimo. Ok. Deixa eu ver um negócio na política do clã. Conselho. Política. Não, não era isso que eu queria, não. Era conselho de oficiais. Eu acho que eu vou tirar esse cara aqui. Eu vou colocar outro. Aumentar o nível de mosquete. Pronto. Coloca esse filho. Vai diminuir o tanto de ouro. Não tem problema. Tem umas paradas aqui. Não foi implementado. Diminui os suplais. Eu acho que diminuir o suplai é melhor. Pronto. Pronto. Não tem problema. Meu amigo. Olha o que aconteceu com o nosso dinheiro. Aí você tá de sacanagem comigo, né? Nosso dinheiro foi pra casa do cacete, doido. Que merda, velho. Eu li ali, mas eu não me liguei que o dinheiro todo ia pro cacete. Não, não é possível, velho. Tá. É menos 800, mas eu acho que tá tudo bem. Porque a gente não tá pobre ainda. Vamos vender um negócio aqui. Pronto. Não tem problema. O que a gente não pode fazer é ficar pobre de verdade. Dá pra gente... Dá pra gente conseguir aqui um... Um sossego aqui. Não por muito tempo. Esse cara morre. Nossa força é quase igual a dele. Vamos lá. Esse velho não é tão forte. Deixa eu ver. Batalha? Vamos batalhar com esse velho, vai. A gente tem vantagem sobre o velho. Derrota ele rápido e recua. É o que eu vou fazer. Derrota o velho rápido e recua. Não tem muito o que fazer. Vamos lá. Esse mapa é até legal de lutar, não é? Eu não vou capturar absolutamente nada aqui. Eu vou vir direto pra cá. Vamos vir direto pra cá. Vamos cercar esse velho. Eu tenho nível 9 de mosquete. Vamos ver o dano que a gente vai dar no velho. Fogo. Vamos ver o dano que vai dar. Nível de dano. Perfeito, cara. Eu não sei o que eu posso fazer pra além disso, pra dar mais dano no velho. Nosso dano de mosquete é muito alto, cara. Mete a porrada no velho. Beleza, já tá morrendo aqui. Não vai sobrar muita coisa, não. Morreu. Morreu. Acabou pro velho. A gente tem que lutar junto. O Jishinsai Shimazu dá confusão. O Takahisa dá dano alto. Se a gente não lutar junto, a gente vai apanhar com esses personagens separados. Esses caras juntos, eles são destruidores, maluco. Mata logo o cara. Não deixa fugir. Mata logo o velho. Mata, mata. Falta pouquinho. Acabou. Nós temos 3 mil soldados. 6 mil, né? No total, é. Eu acho que dá pra gente segurar um ataque de uma onda de 7 mil inimigos. Porque com o Takahisa atirando de mosquete, matando mil e a gente cercando o cara com o Jishinsai e ele usando confusão. Eu acho que ele mata. Eu acho que ele mata. Eu acho que ele consegue segurar qualquer ataque. Vamos ver. Vamos ver o que a gente faz. Eu vou bloquear o castelo. Eu não vou quebrar. Tem 8 mil aqui vindo. Deixa eu ver aqui. Esse cara é forte. Defesa, ataque, bloqueio. Maluco. Deixa eu ver um negócio. Não temos soldados o suficiente para derrotá-lo. Ele tem quantas unidades lá? Uma? Pera aí. Ah, é o Beki. Maluco. É o Beki, galera. Caralho. O Beki é forte pra cacete, doido. Eu acho que dá pra lutar. Vamos vir aqui. Tem 140 dias de suprimento aqui. Vamos vir aqui. Eu acho que todos esses caras aqui, junto do Takahisa, a gente ganha do Beki. O Beki é forte pra cacete, mano. O Beki é muito forte. Ele usa o Haikirimaru. Morre 1.800 carinha de uma vez. É ridículo. Deixa eu ver. Aqui já estamos prontos pra brigar, não estamos? Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos começar a sabotar aqui. Vamos ir ali em cima a sabotar o cara. Se o cara começar a recuar ou fazer merda, a gente volta. Não é o meu objetivo lutar com todas as forças aqui. Vamos vir aqui. 40 de suprimento. Deixa eu ver. Tira esse cara aqui. Pronto. Vamos lá. Bota poucos soldados aqui. Deixa os suprimentos aqui descansando. Aqui o negócio é diferente. O Yoshihisa, que é o filho aqui... Ele não pode liderar sozinho, né? Então vem pra cá você. Volta pra cá. Impregnable. Dragun. Vamos colocar uns caras aqui pra lutar. Devoção. Perfeito. Agora ele tem uns caras pra lutar junto com ele. Vamos lá. 87 dias. Não vai valer a pena. Vamos mandar esse cara aqui. Esse maluco aqui. Pra cá, pra cima. Pra ajudar. Na luta contra o Beki. Que é aquele merda lá. Acho que eu vou é vir pra cá. Vamos vir aqui. Não, não vai rolar. Vamos vir direto, vai. Talvez ele não chegue, né? O Beki vai vir por aqui, por trás? Vamos fazer o cerco aqui no castelo? O Shimazo. Beleza, o Beki tá vindo por aqui. O nosso bloqueio tá dando um dano fudido no cara. Vamos lá, Beki. Porradaria. Eu perdi dinheiro. Vamos vir aqui no conselho. Vamos ter que vender comida. Pra poder ter dinheiro. Se não, da próxima vez que vier o mercado... Pronto. Eu queria muito trocar a política. Será que não é uma boa ideia deixar... De propósito o jogo... É, ficar... A gente ficar sem... Dinheiro só pra trocar a política. Ó os caras vindo pra cima aqui, doido. Recua. Recua aqui. Os malucos vindo pra cima, cara. Vamos vir aqui agora. Eu vou atacar aquele castelo ali. Se ninguém... Se ninguém vier defender aqui, vai ser meu. Se ninguém vier defender essa merda, esse castelo vai ser meu. Aqui tem 94 dias de suprimento. Deixa eu ver quanto tempo leva pra chegar lá. 80 dias. Cara, não vai rolar. Ou vai rolar? Porque... Não, não vai rolar não. Deixa eu vir aqui. Target. Pronto. Coloca target aqui. Confirma. Todos os castelos aqui vão... Vão produzir tropa pra atacar aquele castelo ali. Deixa eu ver se dá pra colocar esse castelo como target também. Ou é só um por vez? É só um por vez. Beleza, vamos lá. Vamos... Vamos cair na porrada com o B aqui agora. Beleza, a batalha é pronta. Será que dá? Será que dá? Será que dá, maluco? Duas unidades. Vamos lá. O Beke é muito, 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 muito poderoso, cara. É... Eu já... Eu já lutei outras campanhas contra ele, né? Ele usa a bosta da habilidade dele, Haikinimaru. Morre todo mundo, cara. É ridículo. Eu tenho que pegar um boneco aqui pra tancar. Esse tem 69 de defesa. Seis 55, seis 70. Vai ter que ser esse cara aqui. O Jin Shin Sai vai ter que tancar a habilidade do cara. Vamos lá. Eu vou exaurir as forças do cara durante o combate. Eu vou enfraquecer o cara. Porque a gente não tem condições de lutar com o cara tão forte de uma vez. Salva de mosquete. Beleza. Mosquete nível 6 faz um estrago. Nessas unidades pequenas. Vamos lá, Katsu Hiza. Beleza. Botão pra correr já. Eu vou ter que atrair os tiros do Beke. Quer dizer, eu vou ter que atrair as porradas do Beke pra mim. Deixa eu vir aqui. Deixa ele usar o Raikin Maru. Nos caras aqui. Eu vou ter que usar aqui. Vem pra cá, você. Eu vou deixar um cara fraquinho ali, tancando, né? Vamos cercar o cara por aqui. Aí eu vou tirar a vida do maluco. Quando a gente tem maioria, a gente consegue pensar estrategicamente. Quando você não tem nada, você não consegue pensar. É terrível. A possibilidade que você tem quando tem tropa é mil vezes melhor. Quando você não tem, é outra parada, tá ligado? Deixa esse cara aqui cansar que eu mando o Takahisa pra cima. Boa, pinçamos o maluco aqui. Deixa o cara... Ai, cara. Vem pra cá. Quase que o maluco morreu, cara. Quase que o cara morreu ali de todo mundo. Tá ali num lugar só. Quando ele usar o Raikin Maru, eu entro. É a única coisa que eu quero dele. Boa, ele usou. Será que ele vai matar o cara? Será? Ah! Caralho! 1.200... Boa, voltou pra recuar. Vocês viram o dano que isso deu, cara? Isso não é normal, galera. Esse cara é muito poderoso, mano. O cara dá o Raikin Maru. Ele nullifica debuff também, cara. Ele utiliza uma parada pra nullificar o debuff que ele toma. Ele não toma confusão, doido. Que bicho forte, cara. É capaz da gente perder pra ele, tá? Tô falando sério. O bicho é tão ignorante que é capaz da gente morrer pra esse cara aqui. Vamos lá. Tira a mobilidade do cara. Ó. Descansa. Ataca você. Você descansa. Pronto. Esse cara aqui reduz o ataque do maluco. Beleza. Próxima vez que ele der o Raikin Maru, vai morrer dois ali. Volta pra cá. Tem que se revezar, maluco. Senão a gente vai perder. Raikin Maru de novo, galera. Ai, caramba. Ele vai matar o Takahisa. Quer ver? Nossa, deu menos dano. Como a gente reduziu o ataque dele, o Raikin Maru deu menos dano. Isso é bom pra gente, hein? Ter esses personagens aqui é muito bom. Que dão confusão. Que reduzem o dano. O Takahisa tá completamente exausto. Vamos ir pra cá. Recupera um pouco de vida, vai. Ele tá perdendo vinte, 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 vinte. Kah tá morrendo ali. Vamos lá. Com cuidado. Ah, meu amigo. Tem que dizer, maluco. Que cara poderoso, velho. Akitsura Beki. Que maluco poderoso, cara. Meu arquirrival. Meu nêmesis. Eu achei que eu tava forte utilizando o mosquete pra cima do cara. Dando um K de dano. O cara dá mil e pouco em todo mundo que tá em volta dele. O bicho é o tigrão da porra da selva. É o leão, filha da puta, velho. Tomara que ele nunca tenha filho, esse cara aí, velho. Boa. Cidade é nossa. Bloqueando. A cidade vai ser nossa aqui. Ganhamos. O castelo é nosso. Acabou. Beleza. Recuperamos aqui o que era nosso. Que era nosso. Olha. Oficiais. Eu queria que eles me servissem. Ele não vai me servir. Eu vou matar os dois. Eu vou matar os dois. Pronto. Completamos. O objetivo de ter 3 mil de... Dinheirinhos. Todo mundo que sugeriu o plano ganhou honra. Galera. Agora a gente destruiu a capacidade do clã dele de... Mobilizar tropas contra a gente. Vamos colocar alguém que consiga dominar muita terra. Tem pouca gente capaz. Deixa eu ver. Esse cara pode dominar bastante. Vamos colocar ele. É um landholder bem capaz esse cara aqui. Bora lá. Deixa eu ver. Não tem muita gente capaz de governar aqui. Eu poderia sair substituindo um cara ou outro. Mas não seria inteligente. Deixa eu ver. Acho que seria uma boa. Vamos lá. Vamos começar a desenvolver esse castelo aqui. Porque os castelos ali atrás já estão desenvolvidos. Ah, esse velho pode... Ah, esse velho pode... Ah, deixa eu ver. Vamos colocar esse cara aqui. Eu vou colocar uns caras aqui só pra gente não ter... A gente desenvolver esse castelo rápido. Construção civil, vai. Os castelos vão ficar faltando gente, mano. Não tem problema não. Ah, deixa eu ver. Dinheiro. Vai pra cá. Beleza. Vou colocar uns caras aqui. Aqui atrás ficou... Tecnicamente ficou faltando, né? Mas já tá desenvolvido. Vamos colocar o próprio Lorde aqui. Aqui em cima também ficou faltando. Deixa eu ver. Mas já tá desenvolvido também. Vamos colocar o próprio cara aqui, né? Beleza. Eu considero que a gente se deu bem nesse episódio aqui. O negócio é conseguir... Conseguir agora tretar com os inimigos... No mesmo nível, né? Não no mesmo nível de mobilização de tropas. Mas no nível de... Porradaria franca. Vamos lá. Faz fortaleza aqui. Vem aqui. Já bota em modo de defesa aqui. A base assistente vai ser essa daqui. E essa daqui. Pronto. Beleza. Esse castelo não cai mais. Creio eu que esse castelo não cai. Agora eu posso vir pra cá. Tomar esse castelo. Ou eu posso vir pra cá, ó. O castelo Hinoe. Eu acho que o castelo Iwao ainda é melhor. Porque ele tá no caminho do castelo... Kumamoto. Então eu ainda acho que é melhor tomar esse daqui do que aquele ali. Esses caras não tão vindo pra cima. Porque eles... Ah, esse cara aqui com 11 mil. O Yoshigai é o Lorde do clã. Vamos selecionar esse cara que retorna. Deixa eu pensar aqui, maluco. Esses caras conseguem vir pra cá? 80 dias? Fudeu. Será que eu consigo vir pra cá? Onde a gente vai ter... Nossa, a gente tá tipo muito longe pra resgatar o castelo. Eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é invadir esse castelo aqui. É tentar invadir esse castelo aqui. Que aí a gente faz o Yoshigai recuar. Cara, é impossível. O clã Otomo não deixa a gente... Tomar o que é nosso aqui. Não dá nem pra negociar com os caras, velho. Muito, muito Oxiço. Não dá. Não tem nem como imaginar uma paz aqui com os caras aqui. Deixa eu ver... Já dá pra marchar de novo com o Takahisa aqui. Ah, não dá não. Precisa de alguns dias, né? É, precisa de alguns dias aqui. Não dá não. Esse velho aqui consegue marchar, não consegue? 60 dias. Vai pra lá. Esse aqui precisa... Primeiro todo mundo tem que voltar, né? Será que seria tarde demais, galera? Mandar todo mundo pra cá? Eu vou mandar mesmo assim. Mesmo o cara estando ultra longe daqui. Eu vou mandar esse cara aqui porque esse maluco aqui vai chegar. O Kanetsugo. Esse velho aqui. Eu não posso perder esse castelo agora que eu conquistei ele. Vamos ver. Vamos ver o que o Yoshiga... Esse cara aqui não vai vir. O Yoshiga vai vir. Vamos começar a ocupar a terra dos inimigos aqui. Ah, é nossa oportunidade agora. Sobe aqui. Eu vou tomar essa região aqui de azo. Pros caras não conseguirem... Passar com velocidade por aqui. Ah, mano. Fudeu. Os caras tão marchando com mais de 20 mil soldados pra cá. E tão vindo pro castelo Agatha. Deixa eu ver. Ah, o castelo já tá no modo de defesa já, não tá? É só esperar. Vou ter que vender uns negócios aqui. Pra conseguir um dinheiro e não ficar pobre. Os caras ganharam honra. Deixa eu ver. Não tem ninguém que eu possa dar cargo. Dar um carguinho. Deixa eu ver se eu posso trocar o meu líder... Da facção, cara. Tá pra trocar. Caramba, doido. Ah, deixa eu ver. Beleza. É melhor assim. O dinheiro não foi pro caralho. Ah lá, tamo com 200 e pouco. Emboscada. Eu posso fazer uma emboscada com o clã Otomo. Vamos lá. Vamos lá, vamos defender. O Takahisa mais o cara tão saindo aqui. É aquilo, doido. Se a gente não fizer algo, a gente vai apanhar. As nossas tribos tão quase se recuperando aqui. Mil... Dois mil e trezentas. Vamos sabotar o castelo do cara aqui do lado, aqui. Ó, 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 ó. Ele tá vindo por várias direções diferentes. É um cara safado. Ele nem vem por cima mais o cara. Ele vem direto por aqui. A porradaria tá estancando aqui. Entre eu e o cara. Vamos vir pra cá. Vamos atacar várias... Ó, o cara voltando, galera. Ele voltou. Otário. Cusão. Recua. O cara retornou. O cara voltou. Não tem mais um inimigo pra gente enfrentar lá. Mas ainda tem gente aqui. Esse é o filho? Yoshihisa? Retorna, porque você não vai chegar lá a tempo. Retorna. Esse velho aqui continua. Deixa eu ver. Eu consigo fazer... Eu acho que eu consigo fazer um porto aqui pra gente conseguir comida. É, mais dinheiro. Mais uma coisa do clã Oda. Vamos dar uma lida. Fizemos o cara recuar pra ele não se ferrar, mano. Foi sorte a nossa. Professor, você veio. Mas é claro. Você capturou o Mino. Esse é o primeiro passo em tomar todo o Japão. Eu não perderia a celebração. Esse é bem o seu tipo. Tô considerando viver aqui. O que acha? Haha. Milord, seria... Milord, você sempre faz aquilo que te agrada. Minha opinião não serve pra nada. Mesmo que a terra que você deseja seja próxima da capital, nada poderia pará-lo. Agrada você, então? Então, nesse caso, eu gostaria de um bom nome pra essa terra. Naquele tempo, a cidade de... A cidade de Inabayama, que Nobunaga tinha capturado, mudou o nome para Inokuchi. Ah, era isso que você queria saber? Há muito tempo atrás, Inabayama era conhecida como Gizan. Um nome associado com as montanhas da China, não é? Que significa Inokuchi. Significa que Inokuchi fica embaixo da base de Gizan. Então, e se o nome fosse Gifu? As colinas de Gizan... Ah, seria um bom nome. O rei Wen, da dinastia Zhou, uniu a China em Gizan. E... Confúcio nasceu e desenvolveu sua filosofia em Kufu. Combinando o auspicioso Gi e Fu, seria... Ah, legal. Combinou. Seria uma ótima terra. Está decidido, então. Essa cidade será chamada Gifu. E o castelo Inabayama... Vai fazer jus ao castelo Gifu. E terá o nome castelo Gifu. Ambos o castelo será reconstruído do jeito que eu quiser. Minha unificação do Japão começa aqui. Nesse caso, meu senhor... Ah... E eu... Por que não uso seu selo? O quê? Ah... O amanhecer da revolução? De fato, é dito que o rei Wu... Ah... De Zhou usava sete virtudes para trazer a China... Sobre o seu controle. Alguns dizem que o kanji para guerreiro... Vem do carácter chinês... É... Da lança que termina todas as guerras e... Pera, aguenta. Pera aí, professor. Eu não sou mais o tolo de Owari. Eu terei tempo para ouvir suas histórias quando eu me aposentar. Mas... Eu gostei desse selo. Ele combina perfeitamente com os meus pensamentos. Obrigado, professor. Ah... Mas é claro. Estou feliz em ouvir. Estou aliviado em ver que você não mudou nada. Ok. Enquanto tinham muitas teorias... Enquanto essa conversa ocorreu... Enquanto esse manejo ocorreu... A cidade de Inokuchi se tornou Gifu. E o castelo em Nabayama foi reconstruído como castelo Gifu. Ah... Na mesma hora, Nobunaga mudou seu selo para o famoso Down of Revolution. Manhã da Revolução, né? Amanhecer, revolucionar, algo do tipo. Revelando suas ambições para o mundo. Rapaz. Nobunaga era um ambicioso da porra. Meio doido da cabeça, né? Vamos fazer o seguinte. Pega o Kanetsugo aqui. Começa a tomar as estradas do inimigo aqui. Mesmo que o inimigo corra... A gente tem que chegar ali. Vamos retornar aqui. A gente derrotou o cara aqui. Está vindo uma pequena força aqui. Ah, os caras estão voltando, ó. Os caras estão voltando. Tudo fraco. Retorna para cá, rápido. Está todo mundo voltando. Esse cara está tentando conquistar aqui. Agora o cara está vindo com todas as forças para cá. O... O... Yoshige. Eu não posso deixar o Yoshige voltar para a base. Voltar para a casa dele. Porque ele vai se recuperar. Vamos vir para cá. Eu tenho que brincar com ele um pouco. Eu tenho que brincar com ele um pouquinho, fazendo ele ir e voltar. Para a gente conseguir defender aqui com os nossos soldados um pouco aqui. Eu tenho 5 mil soldados para fazer um cerco. Esse cara vai apanhar que nem uma prostituta. Já estou até vendo. 11 mil. Ele vai voltar, ó. O Yoshige vai voltar. Vamos vir para cá. Esse velho aqui deveria voltar. Vamos voltar, vai. Ele não tem mais comida. Volta. A gente está tomando esse assentamento aqui. Vai ser nosso. Eles vão tentar cercar esse castelo aqui. Vai acontecer que nem daquela vez, tá? Que nem daquela vez que eles tentaram tomar a castela e se fuderam. Vão tudo apanhar. Agora sim. Agora dá para ver a rota que eles vão fazer aqui. Esse cara aqui... Eu vou mandar direto para cá. Nossa força rivaliza. E é o Beki. Maluco. É o Beki. De novo, cara. O Beki é muito perigoso. Eu não gostaria de lutar com o Beki, galera. Vamos subir aqui. Atacar aquele cara ali. Eu vou evitar lutar com a Kitsura Beki agora. Deixa eu ver. Esse cara vai ocupar aqui. Vai ter aqui. Esse cara vai ocupar aqui. Olha. Vamos bater nele. Nós não temos escolha. Tem que bater no Beki. O Beki é tipo... Perigoso para um cacete. Vamos fazer um porto aqui. A gente vai ganhar muito mais dinheirinho. Vai lá, Shimazo. Takahui. Ué. Não tem labor. Droga. Lord's Dominion. Não tem gente aqui? Vai você, então. Não tem gente aqui. Vai você. Eu tinha me esquecido. Deixa eu ver como é que está desenvolvido aqui. Está pegando fazendinha. Está indo bem. Não está ruim. O Yoshige vazou. Ele vai embora daqui. Eu vou começar a trollar esse castelo aqui. Começar a causar estrago aqui. Vamos ocupar aqui. Ele já não vai poder se mover na mesma velocidade de antes. Bom, ele ocupou escondado aqui. Eu posso pedir ajuda dos caras? Deixa eu ver. Vou pedir ajuda desses malucos aqui. Ataca aqui. Deixa eu ver a batalha. Ele tem mais gente do que eu. Ah, tem um cara ali em cima. Não vai rolar batalhar com esse cara agora. Quando esse cara aqui chegar... Esse cara nem está aqui. Para poder reforçar. Complicado. Vamos ter que manter o Takahisa brigando com o Beke aqui. Não tem como batalhar não. O jogo querendo que eu batalhe, velho. Sai fora, velho. Jogo troll, velho. Por aqui é mais rápido? Deixa eu ver. 70 dias. Aqui leva 60 dias. 90 dias. Eu talvez não precise... Vamos para cá. Vamos mandar os nossos reforços. Deixa eu ver aqui. 30 dias. 30 dias. 120... Não, peraí. 50. 50. Aqui é bem melhor. Vamos mandar esse cara para cá. Essas tropas aqui para cá. Esse cara aqui está se recuperando. O Beke está caindo na porrada com o maluco aqui. A gente vai ajudar. Eu acho que o cerco... Ah lá, agora ele está apanhando. Quer dizer, ele está dando mais dano que a gente. Olha isso, cara. Beleza. Gunnery. Trigou. Beleza. O cara da tribo vazou. O cara da tribo vazou. Vamos para cá. Morreu ali. Morreu. Mas está tudo bem. Quanto tempo leva aqui para chegar? 50 dias. Não vai rolar. Aqui tem 80 dias e 3 mil soldados. Será que vale a pena? Vamos lá. Vai chegar a tempo. Deixa eu tirar... Esses caras aqui só para durar mais tempo. Não é muito bom fazer isso. Mas eu só queria durar mais tempo na batalha, né? Aqui tem 145 dias. Porradaria suprema. Dá para mandar esse maluco aqui para cá. Mas será que não seria melhor mandar o Kanetsugo lá para cima? Ah, não dá ainda. Beleza, ele está... Ele está bem aqui. Agora que eu estou vendo. Olha o cara recuando aqui, galera. Vamos destruir o Beke. Controlar mais 10 castelos é uma boa. Vamos ir atrás do cara aqui. Os caras desistiram de atacar a gente aqui. Eu acho que eu vou vir direto dos castelos aqui. Vamos lá. Vamos lá. Eu vim aqui. Clã Mitsuki. Caguei, maluco, com essa família aqui. Eu estou sem labor, cara. Por quê? Acho que é todos os... Territórios aqui que estão se esforçando para... Montar a defesa estão com o labor, né? Esse velho vai para onde? Esse velho não vai lutar comigo, né? Agora que eu estou vendo, ó. O Yoshige, ele não luta. Ele está parado aqui. Alcança o Beke. Não alcança o velho, cara. O cara é muito rápido. O cara é rápido demais. É o Flash. Legends of Tomorrow. O cara não tem como pegar o maluco. Vamos lá. Vem para cá conquistar essa região aqui. Eu vou ocupar aqui com esse cara. Eu vou vazar com o Kanetsugo daqui. A gente ferrou com o maluco aqui. Beleza, volta. Retorna para a sua casa. Deixa eu ver. Vem para cá. Essa tribo aqui. Vem junto. Vamos tomar aquele território ali. Vamos só sabotar o inimigo, tá? Não tem como dominar o território do cara. De verdade. Vamos começar a sabotar o maluco. Aqui já dá para marchar, hein? Aqui já está com o foguinho da guerra aqui, ó. Ah, vamos lá. 40 dias. Nossa, não vai... Não vai chegar a tempo. Cacete. Ah, vamos lá. Será que vale a pena com esses 7 mil soldados aqui tentar tomar aquele castelo ali? Na brutalidade? 30 dias. Vamos lá, vai. O Takahisa está tão longe que ele não vai conseguir ajudar. Então é bem melhor tretar e tentar destruir os caras no atrito. Do que ficar brigando por algo que a gente não vai conseguir, provavelmente. Ah lá, o cara... O cara começou um rumor aqui no nosso castelo. Aí é foda, hein, maluco. Aí você está de sacanagem com a gente. Ó, peraí. Tribo, vem pra cá. Vem pra cá você. Vai dar tudo certo aqui. Esses rumores, eles prejudicam a gente demais. Esse cara não vai conseguir chegar aqui a tempo. Ele vai ficar sem soldado. Eu só queria tomar um castelinho, galera. Um castelinho. Aqui tem muito soldado. Maluco. Ferrou. Eu tenho 3 mil aqui. Eu acho que dá pra tomar um castelo, hein. O mapa está gradualmente mudando de cor com a nossa defesa aqui. Já, já a gente vai destruir esse filha da puta aqui do pior jeito possível. Esse velho aqui já está pronto pra voltar pra cá. Não, ele tem pouco suprimento. Deixa eu juntar mais. Aqui tem pouco suprimento. Deixa eu ver. 2 mil. Não temos soldado suficiente pra enfrentar esse babaca. Mas tem pra vir aqui. Vamos ir ali em cima. Um grupo... Um grupo de escaramuça pra tentar tomar aquele castelo ali. Ocupamos o condado aqui. Se eu tentar invadir esse castelo, vai dar briga? Ou vai ficar só bloqueado? Acho que vale a pena recuar, né? Ok. Ah lá, o cara traiu a gente! Ah, velho. Um filho da puta traiu... Olha esse aqui. Quem foi que traiu a gente? De verdade. Cadê? Ah, não falou... Não mostrou aqui o cara que traiu a gente. Só falou que o cara traiu a gente. Aí é foda, velho. Eu acho que o certo aqui é... Recuar, né? Ou a gente vai até o fim. Vamos lá. Vamos dar storm aqui. Vai demorar um ano pra invadir esse castelo aqui. Recua dessa merda aqui. Vem cá pro meio, pros caras não se moverem rápido. A gente tá numa situação ruim aqui, hein? Nem labor a gente tem mais pra poder usar. E os caras tão pegando pesado com a gente. Vamos dar porrada nesse maluco aqui. Beleza, o cara recuou. Mas a gente causou um estrago aqui, hein? A gente causou um baita do estrago aqui no castelo do cara aqui. Mesmo o maluco recuando. Esse cerco aqui pode ser facilmente defendido aqui. Ah! Beleza. O Lorde daqui tá ausente. Vamos colocar um cara aqui. Ué, não dá? Ah, tá. O cara... Pera aí. O Lorde tá aqui ou não? Ah, ele tá marchando, velho. O cara daqui. Ele tá aqui em cima, pô. Vamos fazer o seguinte. Vamos pra cá. Ocupa rápido aqui. Eu acho que eu consigo ocupar antes do cara chegar ali. Beleza. Alguém aqui caiu na porrada e recuou. Ok. O Yoshiga tá vindo aqui. Vamos recuar. Retorna. Deu pra dar aquele gostinho, né? De vingança no clã Otomo aqui, né? Vocês me fuderam. Eu fudi o território de vocês, né? E vai ser assim... Vai ser assim pra sempre. E o próximo castelo ou vai ser o do meio ou vai ser esse aqui que eu vou tomar. E vocês estão fudidos. Não vou ter pena de vocês não. Vou fazer um bloqueio aqui. Babaca aqui com vocês aqui. Vocês estão ferrados. Aqui já tá pronto pra ser, no caso, ou invadam. Aqui tá tranquilo. Aqui a gente não marchou ainda porque não tem suprimento. Se precisar, tamo aí. Vamos recuar aqui pra gente não se ferrar. O cara tá vindo pra cima. Ele vai morrer. Desistiu, desistiu. Maluco, o Jinshinsai Shimazo tá fudido. De novo? De novo, velho. O Yo... Mano. O Yoshiga Sagara foi pro outro clã. Ah, velho. Eu não gosto disso, não. Só traição, cara. Caralho. E o pior de tudo, cara. Eu não tenho labor pra poder usar. Aqui tá no automático. Eu não tenho labor pra usar, bicho. Que babaquice, cara. O cara traiu a gente, o Sagara. O Yoshiga Sagara. Caramba, doido. Que escroto. Traição é um negócio ruim, hein? Tô sentindo um gosto amargo aqui, velho. Aí é complicado. Aqui eu tô com quase soldado suficiente pra marchar de novo e dar uma briga boa. Vamos ver como é que tá aqui em cima a porradaria. Acho que eles tão brigando o suficiente, né? Nossa, tá tudo errado aqui. Beleza. Não vai ser fácil tomar o clã Otomo sem destruir a economia dos caras aos poucos, né? A gente só não vai conseguir. Mesmo que a gente destrua as terras deles e tudo mais e conquiste as coisas que eles têm, eles vão estar sempre na vantagem. Por vários motivos, né? Geograficamente falando. Eles têm muito castelo do lado um do outro. Eu tenho muito castelo longe um do outro. E também eles possuem uma velocidade maior de reforço, né? E essas terras aqui estão muito melhor defendidas, né? A longo prazo. Beleza. Dois oficiais se juntaram a gente. Pra cada babaca que trai a gente, é dois novos. Que a gente recebe. Beleza. Vamos vir aqui. Vamos colocar uns caras. Ai, não tem como colocar o cara aqui, velho. Olha isso. Não tem como colocar o cara que eu quero aqui, velho. É sacanagem, não. Ai não é sacanagem essa merda? Ai é foda. O próprio Lorde. Ele tá marchando. Beleza. O próprio Lorde vai segurar esse lugar aqui. Here, say. Clã Akamatsu. Caguei. Clã Oda. O casamento de Oichi. Bom, vamos ver e vamos encerrar, galera. Na mesma hora que Nobunaga Oda estava começando sua invasão em Mino, ele começou uma investigação em Omi. Em preparações para sua inevitável jornada para Kiyoto. A víbora. A víbora. A criança da víbora não tem importância. Passamos tempo demais em Oari. Não podemos perder nosso tempo aqui. Precisamos mover nossas emergências para a diplomacia. Ele vai ter que casar alguém, né? Ô, Ichi. Irmão. O que queria falar comigo? Ah, Ichi. Você precisa ir para Omi e se casar com Nagamasa Azai. Eu entendo. Farei minhas preparações imediatamente. Você concordou tão rápido? Você não tem nenhuma objeção em se casar com um homem estranho? Não tem motivo para mim... É... Não tem motivo para eu não querer. Se ele é a sua escolha para o meu parceiro, eu tenho certeza que ele é um homem maravilhoso. Como esperado da minha irmã. Não se preocupe. Nagamasa é jovem e um guerreiro confiável. Que... Que tem o suporte de toda Omi. Vai também ajudar na minha jornada para controlar o Japão. Ter um homem como Nagamasa como meu cunhado. Você é a chave para criar tal conexão, Ichi. Hum, eu só espero... Eu só espero ser útil para você, irmão. Tchau. Tchau, irmão. Eu rezo pela sua saúde. Azai Clan Castelo Odani. Naotsune. Você acredita que devemos recusar a proposta? De fato. Nobunaga. O Lorde de Owari é um homem capaz de qualquer coisa. Não devemos mostrar fraqueza se quisermos preservar a paz. Não sabemos quando ele pode virar a lâmina dele contra nós. Nos aliar com ele não vai trazer estabilidade. É isso que você prefere? Honrar as conexões que o papai estabeleceu com o Zazakura? Sim. Correto. Eu não acredito que isso vai nos levar à guerra. Mais importante. É o meu objetivo trazer ainda mais prosperidade ao clã Azai do que o meu pai conseguiu... E um dia entrar na capital. Eu vou precisar da ajuda do Lorde Oda. Então, Naotsune. Você vai me ajudar a convencer os outros. Se é o seu comando, meu Lorde. Eu farei. O clã Azai tinha mantido uma aliança com o clã Asakura desde os tempos do pai do Nagamasa. Ah, Sukemasa. E Nagamasa aparentemente queria honrar isso. No entanto, o jovem líder do clã escolheu, ao invés disso, se vincular ao que viria a ser poderoso o Nobunaga. Levando uma aliança por casamento. Meu nome é Iti, a irmã mais nova de Nobunaga Oda. Eu não tenho muito a oferecer, mas eu vou servir você pelo resto dos meus dias. Eu sou Nagamasa. Eu estou ansioso pela nossa jornada juntos. Então, houve um casamento em homem. Mas um que imaginaria-se depois que viria com uma terrível tragédia para o casal. Eita porra. Caramba, casamento triste, velho. Tomara que dê certo, né? Bom, aos pouquinhos a gente vai avançando aqui. Esse castelo é muito forte. Esse castelo aqui é muito forte. Esse castelo é mais ou menos. Esse aqui é mais ou menos. Ah, vamos ter que tretar, galera. Próximo episódio a gente vai cair na porrada aqui. Próximo episódio vamos ter que formar um exército para invadir tudo isso aqui. Porque a gente está fudido. Fui!